A missão na República Centro-Africana é uma missão de defesa e paz. A missão na Ucrânia não é diferente, mas com outros contornos. Aqui entram os tanques Leopard 2 e essa operação está em curso. Estamos neste momento a trabalhar designadamente com a Alemanha para permitir uma operação logística de fornecimento de peças para concluir a recuperação de alguns dos carros que temos e que neste momento não estavam operacionais, de forma a que possamos ceder à Ucrânia alguns dos tanques, sem que naturalmente percamos também a capacidade de ter a nossa própria capacidade militar intacta. Portugal tem 37 tanques Leopard 2, a grande maioria fora de combate há anos. O primeiro-ministro já sabe quantos vão seguir para Kiev, mas ainda não diz. Sei, mas será anunciado no momento próprio. E já está definido um mês para que isso aconteça. O movimento que está em curso na Europa é para poder ter, podemos ter o conjunto destes meios disponibilizados até ao final de março. Na República Centro-Africana, mergulhada num caos e violência, há um outro perigo vindo da Rússia. Os mercenários Wagner, ligados a Vladimir Putin com influência no regime do país. António Costa deixa o alerta. Não se confunda aquilo que é a situação e os recursos de segurança internos com qualquer envolvimento geopolítico por parte da República Centro-Africana. E, portanto, a pior coisa que podíamos fazer mesmo era retirar do terreno as forças que existem e que deixariam exposta a República Centro-Africana. Os militares portugueses integram a missão das Nações Unidas na estabilização da RCA e o trabalho está a ser muito bem feito, elogia António Costa. É uma missão nova no tipo de missões nacionais destacadas que as Forças Armadas portuguesas desempenhavam, mas tem sido, ao longo destes anos, um fator de grande credibilização e de prestígio das nossas Forças Armadas. Foi a terceira vez que António Costa esteve com as tropas portuguesas na República Centro-Africana. A missão acaba de ser prolongada até ao final do ano.